Hoje é quinta-feira, dia de destaque da LS Tractor, e nós vamos falar um pouco mais sobre a história da LS, que chegou ao Brasil em 2013, desbravando caminhos com fábrica própria no primeiro ano e um crescimento rápido das redes de concessionárias. São 11 anos no coração brasileiro. Todo início é desafiador. Imagine para a LS. Que ao começar suas atividades no Brasil, mergulhou em um mercado disputado e sólido, enfrentando concorrentes de tradição. Foi justamente a inovação que a LS carrega, de suas origens na Coreia do Sul, que conquistou os produtores brasileiros. Estamos falando muito mais do que de carros ou de produtos eletrônicos, mas sim do sucesso destas inovações para mudar a eficiência operacional das máquinas no campo. Foi assim que os tratores LS entraram em cena. Eles vieram para ajudar os agricultores brasileiros, que buscavam novas tecnologias para máquinas de baixa e média potência. Isso abriu muitos caminhos e oportunidades para a marca. Um sucesso conquistado, com base no respeito e valorização dos clientes, só poderia contar com uma equipe de fábrica e uma rede de concessionárias para proporcionar segurança no pós-venda e adequações indispensáveis nos produtos para o mercado local. Além de proporcionar os melhores resultados nos tratores, passou a entregar muito mais do que tecnologias mecânicas, mas também as inovações embarcadas como telemetria, piloto automático e proteção eletrônica do motor. E assim como todo início é desafiador, continuar a fazer parte do agronegócio também é. A LS busca estar cada vez mais conectada, com excelência e agilidade no pós-venda. Tudo isso graças à conexão entre a tecnologia coreana e a força do agronegócio do Brasil, que combinaram a produção de equipamentos de alta tecnologia com uma história pautada na agricultura, para assim construírem juntos um futuro de grandes resultados para o produtor. Tecnologia sul-coreana. Coração brasileiro. LS Tractor. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada